A CIDADE NO BRASIL 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 Ao NUD invincible A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a um valor mais baixo e aí a gente tem esse ponto aí que para mim é um ponto fundamental existem outros condicionantes dentro desse modelo que eu estou falando mas a característica dos projetos os projetos são projetos de longa maturação, o projeto de Lula foi descoberto basicamente o prospecto foi descoberto em 2000 e a gente, desculpa, foi vendido pela ANP em 2000 e ainda não está na sua capacidade máxima nós temos aí praticamente 15 anos que se passaram, então a gente tem também essa falta que é o mal do brasileiro vamos fazendo para ver o que dá existe uma falta de planejamento que a gente não considera, que também é um fato importante a combinação da demanda e da oferta existe na lei do petróleo atual na lei da partilha um condicionamento do desenvolvimento dos leilões de acordo com a capacidade da indústria de atender então é importante também que a gente entenda o que é indústria o que significa essa indústria existe um fato muito grave que aconteceu no passado que é a falta de credibilidade nas previsões da Petrobras as previsões que foram feitas até agora prejudicaram muito a indústria porque os valores que iam ser de certa forma comprados ou previstos e também a quantidade de equipamentos que estavam praticamente na linha para serem comprados isso não aconteceu com a velocidade que foi programada então isso causou para algumas empresas um terreno de prejuízo porque elas investiram esperando uma demanda e essa demanda não aconteceu basicamente o exemplo típico são as refinarias que na verdade é um mercado para muitas empresas e que teve uma defasagem do tempo muito grande a gente tem também a dificuldade do financiamento para a indústria a indústria tem uma dificuldade de captar dinheiro não existe nenhum financiamento subsidiado ou pelo menos em juros comparados aos juros internacionais que vai diretamente para a indústria a coisa mais simples que a gente tem é o fundo de maria mercante mas que só pega uma parte do segmento o progredir que foi anunciado ele não progrediu quer dizer na verdade ele não atingiu os segmentos e quando ele atinge ele entra na estrutura de custo então em cima dele incide em juros incide toda a parte tributária incide também o lucro do fornecedor então de certa forma cada vez mais a gente tem um prejuízo na competitividade brasileira e aí a gente chega nos efeitos também do custo do Brasil todo mundo sabe que um corola aqui custa 75 mil reais ou 80 mil reais os Estados Unidos vão ao México e o mesmo corola custa 32 mil reais e o do México vai brigado no Brasil então a gente percebe que aqui tem alguma coisa errada ou pelo menos alguma coisa que nos tira desse eixo então quando a gente fala comprar no Brasil em bases competitivas tem que entender que bases competitivas são essas e também quem vai pagar a conta quem vai pagar essa diferença é a empresa de petróleo que é uma empresa empresa não é não é algo beneficente quer dizer alguém tem que resolver essa equação porque senão não serve e se a gente não gerar emprego e renda no Brasil não vai adiantar nada aquele jogo é do governo que país país rico é país em pobreza é uma coisa assim eu acho que país rico é país com emprego então não é país com esmola então eu acho que esse tipo de ação tem que ser tomada e só tem emprego se a gente gerar a demanda do emprego então esse é o ponto que é fundamental produzir petróleo para se tornar uma Nigéria uma Venezuela também não é não é o caso eu vou mostrar aqui daí saiu uma figura alguns já viram já mostrei algumas vezes mas essa aqui é a cadeia de valor do setor de petróleo nós temos lá em cima no topo as empresas de petróleo que produzem petróleo e eu posso produzir a mesma quantidade de petróleo tendo só aquele triângulo verde mais claro mais claro em cima para o país não muda nada a produção de petróleo vai ser a mesma e o faturamento do petróleo vai ser o mesmo mas aí eu seria basicamente uma gorda mas eu tenho na minha cadeia de valor ali no segundo nível os estaleiros dos repensistas normalmente a tendência das empresas de petróleo hoje é elas não fazerem mais empreendimentos como no tempo que era da Petrobras a gente fazia os empreendimentos internamente então hoje a tendência pela quantidade pelo volume e pelo foco mais na atividade principal a gente tem então a necessidade de contratar esses empreendimentos em estaleiros no caso em alguns casos ou em outros casos nas empresas empecistas que são empresas que fazem a engenharia a compra e também a montagem bom no terceiro nível da cadeia de valor eu tenho aí então os fabricantes de marcas e equipamentos tanto mecânicos que são os da BIMAC por exemplo como também eu tenho os fabricantes da área eletroeletrônica de tubos e de outras associações com gêneres com a BIMAC e lá embaixo da cadeia de valores eu tenho então fabricantes de partes peças e componentes que na verdade é o grande gerador de emprego aqui é que eu gero maciçamente emprego são as micro e pequenas empresas que elas tem uma capitalidade grande elas vão aonde está a mão de obra que então tem uma facilidade grande de promover o desenvolvimento agora se eu quebrar o elo entre a companhia de petróleo e o estaleiro ou entre o estaleiro e a família de equipamentos realmente daí pra frente eu não estou gerando emprego e renda no país bom aqui tem as condicionantes que vão levar a esse resultado que eu falei então eu tenho no topo da pirâmide também as políticas governamentais que é o fator primordial a gente teve alguns exemplos de sucesso no Brasil o caso aí da indústria automobilística lá no tempo do Juscelino a gente tem a própria indústria do aço também ainda começando no Getúlio então são políticas que deram certo porque foram focadas tinham um objetivo e tinham um comandante pra trocar então isso não está acontecendo agora então é importante que a gente retome esse assunto né nós temos que dar um jeito no nosso imposto de taxa não tem jeito a gente tem um valor realmente muito alto de taxação o problema é de taxar o investimento também pouquíssimos países do mundo taxam o investimento então na verdade o que acontece se você tem uma resenaria como uma resenaria do Nordeste que a Petrobras está levando aí cinco anos para fazer ela paga imposto desde o primeiro mês quer dizer então ela está longe ainda da produção talvez lá para o ano que vem e até agora ela já pagou uma quantidade violenta de impostos o imposto não é tirado da produção bom tem aí o problema de taxa de juros já falei quer dizer o valor agora com o aumento da taxa selic que está tendo cada vez mais uma condição não proporcional ao que acontece com o resto do mundo a gente tem um intervalo de informação que eu vou falar um pouquinho mais tarde sobre isso e então a parte de engenharia que é um outro ponto de evrausca a década de 90 destruiu a nossa engenharia então a nossa engenharia principalmente a engenharia básica ela praticamente não existe no Brasil e aí a engenharia básica fica muito mais difícil que todo o resto as especificações são especificações não brasileiras não são especificações que possam ser compradas aqui e muitas vezes a gente tem inovação de mágico que a gente precisa às vezes a gente precisa de uma solução feijão com arroz e oferecem para a gente caviar se bem que eu gosto mais de feijão com arroz do que de caviar e aqui eu tenho um exemplo que eu sempre dou que é o exemplo de política industrial bem conduzida e bem que teve um bom resultado o caso da política que foi usada para a indústria naval a indústria dos estaleiros então a gente tem esses fatores que estão colocados aqui porque no caso da indústria naval a demanda foi uma demanda bem conhecida a informação foi antecipada que ela foi dada no tempo certo a gente teve previsibilidade os dados que foram apresentados tiveram uma boa credibilidade também as coisas aconteceram é claro no Brasil nem tudo é tudo mais ou menos mas aconteceu assim mesmo da maneira bastante razoável em relação ao previsto isso aqui é o just quasi time o just almost time o giz daqui bom a curva de aprendizado é um fato importante ninguém é competitivo na primeira compra se eu desenvolvo equipamento hoje eu não posso vender ele competindo com outro mercado então alguém tem que bancar também é um outro questionamento a gente tem o financiamento no caso da indústria naval o financiamento do fundo Maria Mercantes que são juros que se o juro não é igual ao juro internacional mas como a gente tem uma condição de carência de 4 anos e tem um tempo para pagar quando você faz o valor atual você acaba tendo uma condição bastante semelhante a internacional que torna os nossos navios nesse momento talvez até competitivos para a venda aqui no Brasil a gente tem também o caso do fundo garantidor que é um fundo que garante porque a gente sabe que o estaleiro ele consegue alavancar encomendas 10 vezes ou até 15 vezes o valor do seu capital investido então ele tem dificuldade de bancar o fundo do capital de giro e o capital de giro ele está coberto de certa forma pelo fundo garantidor e também créditos para incentivo ao investimento onde você pode construir o estaleiro com alguma ajuda do próprio PNZ existem mecanismos também a instalação de novos estaleiros isso também foi feito o estaleiro virtual você constrói o estaleiro junto com o navio e também a continuidade existem encomendas que foram colocadas uma quantidade que deu um certo conforto ao empresário para investir e também existe a desoneração de impostos que tem como exemplo o Dalbec o Dalbec verde e amarelo o próprio Dalbec normal o REB que é o regulamento das embargações brasileiras e o famoso Repeto que também favorece muito as empresas de petróleo e favorece também de certa forma quem está no primeiro nível abaixo de empresas de petróleo e no caso por exemplo dos navios também tem proteção pelo imposto de importação a gente não consegue importar um navio pronto bom isso aí não existe nada disso existe para a indústria a indústria do terceiro nível para baixo não tem nenhuma dessas vontades quer dizer não teve nenhuma política que colocasse essa disponibilidade ao alcance dos fabricantes de máquinas e equipamentos e muito menos dos fabricantes de componentes partes peças sobressalentes e até mesmo de matéria-prima então esse é um ponto que tem que ser discutido o problema e isso está colocado naquela caixinha do primeiro slide que é a gestão bom falando um pouco de inovação a inovação ela só existe se tiverem três condicionantes o empresário só inova se tiver três condicionantes que é a informação a motivação e uma coisa que eu estou chamando aqui de infraestrutura que na verdade é o conjunto de tudo aquilo que suporta um provável investimento então falando um pouco aqui da informação eu tenho que conhecer a demanda e essa demanda eu tenho que conhecer de uma forma quantitativa qualitativa e também no tempo então não adianta eu saber que vão ser vendidas ou vão ser compradas uma quantidade de X de armas não dá uma olhada se aquela quantidade de X não vem colocada no tempo porque uma coisa são mil árvores em cinco anos mas uma coisa são mil árvores só no quinto ano então isso não existe outro ponto também que complica bastante é a quebra dos empreendimentos nos seus detalhes então como a Petrobras no passado comprava tudo era mais fácil divulgar para o mercado as informações detalhadas agora quando a gente fala que vai comprar um navio o fabricante lá de uma bomba ou o fabricante de uma válvula ele não sabe exatamente naquele momento qual vai ser o mercado para ele o que vai sobrar para ele daquela demanda então nesse caso ele teria que ter de alguma forma esse mecanismo o Promip tentou fazer isso mas até agora isso não existe bom no caso dos desafios tecnológicos isso é um bom exemplo porque já foi citado aqui pelo Fagundi foi citado aqui também depois pelo Gens do IPT mas isso aqui não diz nada para o fabricante de máquinas e equipamentos quer dizer isso aqui são inovações tecnológicas são processos que vão ter que ser mudados mas eu não sei o que tem de válvula por exemplo onde é que eu faço ali na gestão de água o que eu posso vender de equipamento quer dizer eu comecei a demanda da gestão de água numa plataforma a 300 km por exemplo da costa então esse é o desafio da informação no caso da motivação é justamente a dificuldade que naquele caso da política industrial dos estaleiros fosse sanada porque se permitiu que o estaleiro fosse construído junto com com barco quer dizer o navio foi encomendado num estaleiro chamado virtual e no caso de materiais e equipamentos no caso de máquinas no caso de componente você tem que ter tradição de fornecimento então fica aquela história você não vende porque não tem tradição e não tem tradição porque não vende então se não tiver alguma solução para esse impasse também não vai ser resolvido e aí as dificuldades que impedem ou prejudicam a motivação são a dificuldade de obter qualificação que quando a Petrobras e aí o Samoni mostrou hoje de manhã quando a Petrobras ou uma empresa de petróleo ela precisa de uma tecnologia que ela usa diretamente ela vai fazer ela vai patrocinar vai testar mas eu estou falando aqui de coisas que a Petrobras não enxerga quer dizer são segmentos que passam batido porque ela não sabe qual é por exemplo o revestimento que vai ter num clédio que vai ter dentro de um tubo dentro do marco natal quer dizer até chegar nesse detalhamento a gente já já morreu quer dizer então esse é o ponto que a gente tem que considerar e também o outro ponto é participar da concorrência que eu acho que o grande mérito do conteúdo local de certa forma é forçar que as empresas abandonem seus tradicionais fornecedores e tentem pelo menos fazer um esforço de comprar em novos fornecedores no Brasil essa foi a grande preocupação que nós tivemos lá quando teve a lei do petróleo porque a tendência das empresas internacionais é virem pra cá com seus tradicionais fornecedores é o tal do global sourcing eles tem um ponto de compra no lugar do mundo e algumas empresas fazem isso tem o problema de fazer cada item comprar de um país só por uma questão de padronização então isso tudo a gente tem que colocar aqui nessa possibilidade de participar de concorrência bom e a última que é a infraestrutura na verdade vem aqui a necessidade de disponibilizar para a indústria algum tipo de financiamento que realmente seja competitivo internacionalmente no passado a Petrobras dava adiantamentos ao longo da compra e quando ela dava adiantamentos o que acontecia a gente tinha realmente uma redução no custo dos juros incidindo no custo final do item isso não acontece mais a necessidade de a gente ter laboratórios é que tem um grande furo da lei de tecnologia do Brasil hoje porque as universidades elas recebem dinheiro para o investimento mas não recebem para a operação então a gente tem uma quantidade enorme de laboratórios que não tem manutenção que não tem partes e peças sobressalentes e que não tem o PHD lá ou o mestre para fazer o trabalho para desenvolver a pesquisa a compra do lote piloto é fundamental tem que ter alguém comprando o lote piloto porque o lote piloto é caro tem que amortizar investimento tem que amortizar projeto tem que amortizar perdas do processo ou da implantação do processo e da adequação do processo e tem que ter uma perspectiva de venda futura porque também eu já vi isso no passado a gente investe investe e a repente tem um vale na demanda e a gente fica com uma fábrica grande sem ter quem compra então tudo isso aí tem uma palavra-chave que é competitividade então não adianta nada dizer assim o conteúdo local vai existir se a indústria brasileira trabalhar em bases competitivas e sustentáveis alguém tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça isso não acontece por milagre isso não acontece não existe um autoajuste que isso aconteça então é claro que isso tem um outro lado negativo que é exatamente igual a inflação que a inflação ela piora porque tem inflação tem uma parte da inflação que ela é gerada pela própria expectativa da inflação então eu até assisti uma entrevista do do Montenegro ele foi o dono do Ibope ele estava falando aí perguntando a ele se as as previsões ou as prévias que eles faziam de pesquisa se elas afetavam o o ponto de vista do eleitor ele disse que não pelo seguinte se a eleição tem um resultado parecido com a pesquisa é porque não influiu porque se tivesse influído quem ele disse que ia ter mais ia ter muito mais porque falava vou votar na fulana tal porque está ganhando então ao invés de ter os 50 que compram o invés ia ter 70 o fator tempo o fator tempo é fundamental a pesquisa de hoje vai influenciar a pesquisa de amanhã sem dúvida mas o Montenegro ele senta muito mas eu estou dando exemplo não pode isso entender o que é porque existe um fator da realimentação a gente não pode existe um problema cultural a gente não quebrar é o que aconteceu talvez o grande velho do plano real foi ter quebrado a cultura funcionária naquele momento esse é o ponto que a gente não sabe como é que vai fazer mas tem que ser feito bom finalizando aqui é bom para entender mais e para a gente fechar quando a operadora ela tem a visibilidade do que ela precisa ela vai desenvolver a inovação vai prestigiar a inovação vai testar a inovação isso acontece por exemplo com todos os produtos de subsíquios que são comprados diretamente pela oil company mas não acontece com os outros itens então para dar um exemplo aqui se nós olharmos para esse quadro onde a operadora ela compra alguma coisa dos estaleiros compra alguma coisa dos empecistas e compra alguma coisa também na indústria de marcas e equipamentos para alguns segmentos da indústria do petróleo então o que acontece é isso aqui existe um setor invisível que ainda não foi atingido nem pelo PRONIP nem por nenhuma política industrial existente e é aqui que a gente tem que trabalhar se a gente não conseguir resolver esse ponto aqui a gente não vai conseguir avançar e vai se tornar um país só exportador de petróleo o que ninguém quer porque eu acho que exportar petróleo só vai gerar emprego e renda numa faixa muito pequena daqueles triângulos para mostrar então aí não é isso que a gente porque aí não é isso que vai gerar emprego e renda para o país obrigado a gente não é isso que vai gerar e aí não é isso que vai gerar e aí não é isso que vai gerar